A Sônia veio em busca de um vestido pro dia-a-dia. Ela sempre passa nessa loja com preços que começam em 15, mas não ultrapassam 100 reais. Inclusive, o modelo que ela está usando é daqui e custou 20 reais. Uma loja como essa vem a calhar com muita gente que não tem condição de ir numa loja de departamento, que não tem um cartão de uma loja, né? Então, aqui vale a pena. Tem muita coisa boa, com boa costura. O Elton, dono da loja que fica no Parque Anhanguera, sempre trabalhou com preços populares. Diz que depois da pandemia, a procura pelas roupas acessíveis aumentou bastante. Quando reabriu o comércio, a gente começou a perceber um público diferenciado, um público que talvez não frequentava tanto esse modelo de loja nosso, e que começou a aparecer e realmente comprar para a família, para os filhos, as esposas comprando para os maridos. E assim, acredito que seja realmente buscando uma opção de preço melhor. Quando esta loja foi aberta em 2009, os preços variavam entre 10 e 15 reais. Hoje, a peça mais cara custa 80 reais. É o caso de um vestido como este aqui, o acabamento não perde nada para uma loja de departamento, né? Só que o preço está praticamente a metade. E para quem não conhece esse segmento de lojas populares, tem outros exemplos de preço. Por exemplo, camisa masculina para o dia a dia, para o trabalho, 38 reais. E as mamães que gostam aí de variar o figurino das crianças, vestidinhos apenas por 20 reais. Elton explica ainda que é melhor investir na variedade de preços. Hoje, com o aumento do custo dos tecidos e aviamentos, o valor único ficou inviável. Mesclar os preços, cada mercadoria tem seu custo. E se o comerciante não aplicar uma margem ideal em cima de cada mercadoria, ele não tem como sobreviver. Na loja da Alucineide, tudo custava 20 reais, mas ela teve que variar para oferecer peças de mais qualidade. A partir de 20, 20 reais, né? A pessoa não vai estar comprando uma roupa cara. Por exemplo, 100 reais dá para comprar 5 peças de 20. Você vai ou no shopping ou numa loja mais cara, você compra, tem vez que você não compra nenhuma peça com 100 reais, né? Essas lojas acabam auxiliando e ajudando o consumidor que necessita de um vestuário, mas que não tem tanto dinheiro para investir numa roupa mais cara, né? A Sandra também já teve loja de preço único. Com a inflação, isso não se sustentou. Precisou se adequar para continuar no segmento popular. Nós começamos com preço único, 12 reais, há uns 12 anos atrás. Aí a gente foi com o aumento dos preços, né? Da mercadoria, nós fomos aumentando para 13, 14. Hoje, nós abrimos o preço. Algumas peças de 10 até 30, 70, 60 reais, no máximo 70. As peças mais vendidas são de 30 reais, como calças e vestidos. Só ligar light, né? Que para o dia a dia é um tecido fresco, mas um tecido mais barato, né? Então, vendo bastante. Só um alerta para os empresários. Fazer a formação de preço antes de praticar o preço, né? Ver se, de fato, se esse preço que está sendo estabelecido consegue pagar a mercadoria que está sendo comprada, consegue pagar aí as suas despesas fixas que se tem, né? Porque senão, depois, pode se tornar um prejuízo. Sabrina é dessas que prefere ter vários modelos de roupas. Tenta escolher aqueles que não têm um cara de baratinho e que vistam bem, como um pretinho básico. Ah, esse não tem erro, né? É ótimo para sair dia de domingo no almoço de família, dá para ir no barzinho. Custando? Apenas 20 reais.